Sim, bom dia, meu coração foi consultado, pra saber se andou errado. Será difícil negar, meu coração tem manias de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode apagar. Porém, ai, porém, há um caso diferente, que marcou um breve tempo. Meu coração, para sempre, é, era dia de carnaval. Carregava uma tristeza, não pensava em novo amor. Quando alguém, que não me lembro, anunciou. Portela, portela. O samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Ai, minha portela. Quando vi você passar, senti meu coração apressado. Eu, todo o meu corpo tomado, e alegria apontar. Não posso definir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi o rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Lá, 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 lá. Ná, lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Se um dia... A CIDADE NO BRASIL